D. Manuel abriu os olhos ao mundo e começou uma era que ainda hoje vivemos. O tempo da globalização. Olhámos demasiado para dentro e muito pouco para aquilo que era aquilo que nós fazíamos e pudemos fazer no exterior. E de facto, como não somos nada inferior aos outros, no nosso dia a dia nós temos visto casos que comprovam isto, esta é a grande aposta que nós temos que pensar. No ano passado já fizemos cerca de 17% dos nossos negócios no Estrangeiro, este ano Projeto Anos 25 e portanto, enfim, toda esta mudança é claramente a prioridade da empresa. Nós logo desde o início criámos uma espécie de DNA que preparava a empresa estruturalmente para se internacionalizar. O mundo lusófono tem muito mais afinidade com Portugal e a pedir ajuda a Portugal ou a investir em Portugal do que qualquer outro. Se nós ousarmos trabalhar nos limites do sistema, se ousarmos fazer as coisas, se não usarmos as circunstâncias como desculpa, é possível fazer coisas interessantes. É necessário manter uma flexibilidade muito grande e estar sempre pronto para mudar os seus paradigmas e as suas convicções. Por outro lado, é necessário também ter muita atenção ao fator humano. Não se lhe pode impedir sacrifícios continuamente, tem que se lhe dar uma perspectiva dos benefícios que vão ter quando as coisas começarem a correr melhor e portanto é importante dar essa perspectiva de futuro. Outra coisa também que tem resultado muito bem para nós é nunca perdermos de vista que nós estamos aqui para servir os clientes e para dar um valor muito grande aos clientes. E portanto, a partir do momento em que nós conseguimos dar valor mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter sucesso. Armando, está otimista quanto ao futuro do país? Estou. Sinceramente, estou otimista. O que é que o faz? Qual é o ponto focal desse otimismo? Houve uma fase bastante complicada. Penso que houve alguns sinais positivos. Acho que há uma tentativa de trazer investimentos para Portugal e não estamos só dependendo do aumento da carga fiscal e acho que isso é positivo. A liderança merece por aquilo que somos capazes de fazer e a execução é fundamental para conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos. Para isso é preciso credibilidade, honestidade, um bom senso de justiça, além daquelas coisas mais pragmáticas e operacionais, saber analisar um problema, saber encontrar uma solução. Precisa de ser basicamente alguém que consegue estabelecer uma visão, criar um contexto onde pessoas inteligentes possam trabalhar e depois deixar essas pessoas trabalharem. Paragas, eu acho que uma característica muito importante do líder é ter a autoconfiança suficiente para se rodear de pessoas que são melhores que ele. Algo tem de mudar do ponto de vista de objetivos, do ponto de vista de foco do país. Somos muito lestos, somos muito assertivos a falar daquilo que não fazemos bem e não somos suficientemente assertivos a falar daquilo que é a excelência e que é o sucesso. Nós precisamos de sentir a autoestima pela diversidade e pelas pessoas que se destacam pela positiva, não deixando para trás, obviamente que têm mais dificuldades. Esta organização tem uma projeção e um relevo que eu diria mais nenhuma tem nesta área da liderança. E reconhecer as pessoas que o seu trabalho nas várias áreas que vocês destacam podem ser exemplos para outros, acho que é importantíssimo. É espetacular a forma como conseguem criar um ambiente de entusiasmo e de dinamismo e de facto este ano que estive a presenciar eu saio motivadíssima daqui, acho que são uma fonte de inspiração. E nesta iniciativa que tem um comitê de seleção presidido pelo Zé Lamego, que tem um comitê de decisão presidido pelo Eduardo Catroga e que tem este enquadramento global do Carlos Oliveira, eu julgo que este é um dos prémios que eu irei pôr no currículo de vídeo. E nesta iniciativa que tem um comitê de seleção presidido pelo Zé Lamego, que tem um comitê de